Hoje, nove e meia da noite, Jonas abre o jogo com Mariana. Eu amo você. Rainha da sucata. Logo depois, a dança de Noh e Eduarda. Uma história como essa pode acabar, irmão. Surpreendendo o povo de Riacho Doce. E às onze e meia, uma xícara amaldiçoada, provocando a morte de pessoas inocentes. Loja do Terror. A Globo 90 é nota 100. Espalha aí. Espalha aí. Espalha aí. Helmãs vai dar o brinquedo que você quiser. Qual brinquedo? Você escolhe. Qualquer brinquedo? Qualquer um. Escreva no rosto de Helmãs qual brinquedo que você quer pegar. E diga qual é a verdadeira maionese. Onde para a caixa postal? Meia, minha, minha, minha. Não falou. Quanto mais nada. Você manda mais chances. Tem de ganhar. Com o Helmãs o sabor aparece. Seu brinquedo também. Espalha aí. Você sabia que seus dentes têm cinco lados? Você só conhecia o da frente, o de trás e esse aqui de cima. A sua escova também só conhece esses três. Tem dois lados que ela não limpa de jeito nenhum. É aqui que entra o fio dental Johnson's para tirar até a sujeirinha que você não sente. Complete o trabalho de sua escova com fio e fita dental Johnson's. Higiene perfeita entre os dentes. Eu vou contar uma história joia, joia. Eu vou contar um brincadinho divertido. Na sua gestão o farol vai se brinca. É segurado no lado, pega firme. Pegar joias que a serpente vai guardar. Yo, 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 venha brincar. Yo, 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 vem se enrolar. Hi, hi, binouro do farol da entrena. E que cobra ganha o jogo, hein? Com vocês, Pop. Olha quem chegou, você vai adorar. Profeta e gostosinho, esse uzinho vai ver. Chaco, 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 não sabe quem é. É, Pop que é. Chegou Pop, o biscoitinho do tamanho de uma mordida. Uma explosão de sabores, chocolate e caramelo. Forte uma delícia de umzinho, chegou na disco. Amanhã, uma aventura no mundo encantado do Zework. Eu acho que você quer ser amigo da gente. Duas crianças, numa jornada de mistério e perigo. Caravana da Coragem, sessão da tarde. Amanhã, depois do Festival 25 Anos. A Globo 90 é nota 100. A Globo 90 é nota 100. A CIDADE NO BRASIL